Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Hoje eu vou ensinar pra você uma oração pra mexer com a cabeça do seu amado, da sua amada. É uma reza antiga, uma reza forte e considerada uma reza brava. Faça com fé e pensamento positivo pra você conseguir dominar os pensamentos do seu amor. Todos podem fazer. Podem fazer também dentro de casa sem problema nenhum. Tá bom, meu bem? Então, faça a oração comigo. São Cipriano, forte, santo, poderoso, único e inigualável, São Cipriano. Invoco hoje todos os teus poderes para mexer, virar com a cabeça de fulano de tal, agora mesmo, sem hesitações. Invoco toda a tua força e todos os teus poderes no amor, para que deixeis a cabeça de fulano de tal a rodar por mim, sem suposta explicação, para tal coisa estar acontecendo. São Cipriano. Peço que coloqueis a minha imagem em todos os pensamentos de fulano de tal, e que fazes com que ele me ame como nunca amou ninguém. Que ele me ame e venha para mim de corpo, mente, alma e espírito. Enche-lhe o coração de amor, saudades, desejo e vontade de me abraçar, beijar, de estar comigo para sempre. São Cipriano. Estou lhe rezando hoje neste lindo dia, com muita fé em ti e nos teus verdadeiros poderes. Salve São Cipriano. De hoje a sete dias, quero fulano de tal aos meus pés. Submisso a mim e com a mente totalmente direcionada somente a mim, com a mente dominada por mim. salve São Cipriano, salve a sua força. Está feito, está selado, está decretado pela lei e ordem divina. Tá bom, meu bem? Faça com fé, pensamento positivo, que da forma que você pedir, você vai receber a graça, o atendimento, a realização dos seus desejos. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Tchau, tchau. Vamos lá.